Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e manipulado pelos meus cães. Hoje vamos ver quem mais pode manipular você. Não tem jeito, em algumas coisas não conseguimos não prestar atenção. A mídia está sempre em busca de uma mensagem que chame a atenção do consumidor de maneira que ele não possa evitar. O curioso é que publicitários seguem por tentativa e erro descobrindo o que nos atrai, mas chegam em soluções parecidas com como a seleção natural moldou nossa atenção. Na natureza, o melhor jeito de mandar uma mensagem é aproveitar uma preferência que já existe. E cada animal tem preferências inatas por sons, cheiros, cores e diversos outros padrões por conta dos seus sentidos. É o viés do receptor. Cucos sabem fazer isso muito bem. A fêmea coloca ovos no ninho de aves de outra espécie. E quando o filhote nasce, mais rápido do que os companheiros de ninho, não só joga os outros ovos pra fora pra receber mais comida, como é capaz de imitar diferentes tipos de filhotes pedindo mais alimento. No ninho do roxinol, por exemplo, ele não imita um filhote. Ele imita uma ninhada inteira. Uma mensagem urgente pedindo muita comida pra um ninho cheio de famintos. Um sinal que os pais não podem evitar. E nós, seres humanos, também estamos bem sujeitos ao nosso viés do receptor. O que é um sorvete além de uma bola de gordura e açúcar. Um super estímulo pros nossos sentidos que evoluíram em um período de fome e foram selecionados pra nos dar prazer quando encontramos comida rica em calorias. Não é só comida que nos conquista. Compare essa escultura de calcário com cerca de 25 mil anos a Vênus de Willendorf. Com a predileção por mulheres frutas ou similares que passam por extremos cirúrgicos pra chegar em medidas exageradas que chamam muita atenção. Ou lembre de quantas propagandas usam mulheres de biquíni na praia independente do que vai ser vendido pra pensar em quantas vezes esse recurso é usado. Saúde também tem seu apelo. Você já reparou na cor da sua axila? Não? Que tal um produto que deixa ela mais clara? Ou um sabonete que balanceia seu pH íntimo? Muitos produtos precisam de marketing pra criar uma necessidade que não tínhamos e depois serem anunciados como a cura pra aquele problema que nos preocupou. O sabonete bactericida, por exemplo, foi inicialmente desenvolvido pro uso médico antes de cirurgias. E pra realmente matar mais bactérias do que um sabonete comum, precisamos lavar as mãos por muito mais tempo. Pior, estudos feitos com sabonetes com triclosano mostraram que não há diferença entre eles e os sabonetes comuns. Muito menos pra destruir vírus causadores de gripes. E até o cachorro já nos manipula. Sim, porque durante a evolução dele, aqueles que conseguiam entender as expressões humanas e se comunicar melhor com os donos procriaram muito mais. Cães latem pra qualquer coisa. Quando estão felizes, nervosos, com medo, ansiosos. Ao contrário dos lobos de onde foram domesticados. E nós entendemos. Mesmo pessoas que não tem cães ou não conviveram com eles, sabem discernir o que ele estava sentindo quando latiu. Nossa seleção inconsciente por lobos mais calmos, brincalhões e amáveis, também favoreceu aqueles que latiam de maneira que conseguimos entender. E você que gosta de gatos, não precisa se sentir de lado. Seu gato também sabe se comunicar melhor. De um jeito felino, claro. Quer dizer, quase todo gato. Enquanto o cachorro se esforça pra falar a nossa língua, o gato quando está com fome, usa um miado específico e agudo no meio do ronronar, capaz de chamar a atenção de qualquer um, mesmo quem não tem um animal. Isso porque ele usa uma frequência parecida com o choro de um bebê, que ressoa com o nosso sentido maternal, tornando o chamado mais urgente. Não podemos evitar que ele nos chame a atenção, afinal, somos da equipe de apoio. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal pra mais assuntos que chamam a atenção e até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento de Assassin's Creed Unity, da Ubisoft. Experimente a arte de um mestre assassino e arquitete da Revolução Francesa com seus amigos. Por favor, críticas, comentários, sugestões aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.